Silvia, são várias as viaturas que foram empenhadas, vários policiais também ao combate ao tráfico de drogas, recuperar carros e motos roubados, enfim, um vasto objetivo da Polícia Militar em trazer mais segurança para o cidadão de bem. Nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Bastos, que está comandando esta operação e já tem gente presa, né Coronel? Exatamente, já temos prisão, inclusive a apreensão de armas de fogo. O que mais que vocês já conseguiram apreender aí durante esse tempo da ocorrência? Nós pudemos recuperar algum veículo, né, que era furtado e também algumas prisões por naturezas diversas. Agora, o mais importante não é necessariamente as prisões, mas é o que nós conseguimos evitar. É claro que prisões por porte legal de armas de fogo e prisão por tráfico de drogas, essas são bem positivas. O que nós não queremos é resultar prisões em decorrência de homicídio, em decorrência de latrocínio, porque aí a vítima já não pode mais se defender e, embora nós temos a prisão, o crime já aconteceu. Nosso foco é prevenção. Coronel, e conta pra gente alguma dessas ocorrências aí que resultou em prisão, em apreensão, como é que foi, onde foi? Nós tivemos prisão por porte legal de arma de fogo, com giro, na capital. Nós tivemos veículo recuperado aqui na área do 38º Batalhão, que é na área do centro. E algumas, nós tivemos algumas lavraturas de termos circunstanciais de ocorrências por posse de arma, que é o posse de arma, perdão, posse de drogas. Coronel, e como que vocês estão empenhando os policiais, assim, as regiões, qual estudo, né, que foi feito, que eu com certeza, é feito um estudo ali pra ver onde são as regiões que estão mais, com maior criminalidade, enfim. Como que vocês estão desenvolvendo isso aí? Sim. A nossa operação, onde nós focamos mais, é onde nós denominamos algumas manchas. Determinado horário, determinado dia, nós temos algum determinado tipo de crime. Nós observamos que, nos finais de semana, uma parte da periferia tem ali alguns crimes de roubo e até algumas tentativas de homicídio. De vez ou outra, algum homicídio também, o que nós estamos tentando evitar, principalmente preservando a vida, que é o bem maior. Nós estamos também focando com apreensões, abordagem a motociclistas, né, porque são os motociclistas, aliás, são os ladrões, utilizam a motocicleta para cometer crime. Então, nosso foco também está aí. Esse ponto é toda a Goiânia. Então, nós estamos, em toda a Goiânia, intensificando as abordagens, principalmente, a motociclistas em situação de suspeição de que possa ser algum ladrão que possa estar armado para cometer algum crime. Então, essa é toda a Goiânia. E nós vamos ter bares e distribuidoras, principalmente na parte periférica. E de que forma também que a sociedade pode ajudar a polícia, denunciando? Porque se estiver vendo alguma coisinha errada ali, pode denunciar que a polícia está na rua. O cidadão pode contribuir de várias formas. Nós pedimos a contribuição, principalmente no caso de abordagem. Se a gente abordar um cidadão de bem, em situação de suspeição, não quer dizer que ele seja algum delinquente, mas ele esteja em situação. Então, primeiro, nós pedimos a colaboração. Agora, nós temos o nosso telefone 190, que também é um telefone de denúncia anônima. Basta que ele passe uma situação que esteja ocorrendo e nós também temos condições de atender. As nossas unidades, todas as nossas unidades, têm telefones de viatura e telefone de disco e denúncia, que é distribuído os números para a comunidade local. Então, as comunidades têm, geralmente, os telefones das viaturas. São diversas viaturas, são diversos telefones, que até não convém passá-los aqui agora, pela diversidade que são, mas todos esses telefones que tem com a viatura, que nós chamamos de telefone funcional, está disponível para receber as denúncias, tanto de tráfico ou outra situação, que nós possamos inibir e, com isso, evitar o crime. Obrigado. 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 Obrigado.